Ela tá em jogo pra você, ligado, aligado, aqui no Prime, e só aqui, pelo Fernandão. Lançamento no arremesso lateral pro Lopes, limpou bem o lance, foi puxado pelo Zé Vitor. Se for rigoroso, o abate pode até dar cartão amarelo pro Zé Vitor, mas acho que não, entendeu que... Ana pra quem se classifica, Giovani na bola. Ela vai perigosamente, o último adesivo, toqueu no placar, quase 13 no relógio. Frizo, é uma bola curta demais, esperta o Giovani, roubou do Guilherme, Guilherme olhou bravo por Frizo. Vai o time do Palmeiras, acessou-se no gol, não vai perder. Gol! Breno Lopes, gol do Palmeiras! Deu o bote o Giovani, mostrando pro professor que ele ajuda também a marcar, que ele tá esperto na jogada. Arrancada, levou pro pé direito e canhoto, não teve onda não. Alexandro pode até bater no gol. Poderia bater no gol. Frizo, campo de ataque ao time do Palmeiras. Breno Lopes tocou lá na esquerda pro Vanderland, faz o cruzamento, bola pra área. Flaco Lopes subiu, não conseguiu encher a cabeça da bola. Só no desvio, só tiro de meta. Conhecer o campeão da Copa do Brasil. Oito jogos para os finalistas. O juiz tá marcando falta no Zé Vito. Quando ele tentou o domínio, o pé não pegou a bola, pegou o adversário. O abate marca a falta. É. Partiu o John John, bola pra dentro da grande área. Bem fechada a bola pra cabeçada do Rios, que vai pela linha de fundo. Teve uma boa... A cabeçada foi do Lopes, que vai pela linha de fundo. Teve uma boa chance o time do Palmeiras, ó. E de novo, agora ele acertou mais em cheio na bola, mas não conseguiu dar... Passe pra frente. Passe pra frente. Olha o Lopes girando bem, fez a proteção, tocou no Marcos Rocha. A disputa de bola com o Breno, bateu pro gol. O Giovani pegou firme o Felipe Garcia. Firme Numas, né? Mas pegou o que era importante. E outra vez o jogo vai ficar parado, porque o jogador do Tom Bense, acho que é o Guilherme, tá ali sentindo. Ação, aventura, espionagem e muita conspiração. Ó, parecia louco de chamada. Eu gostei dessa. Gostou? A bola foi dividida e o time do Palmeiras ganhou o lance. Boa do John John. John John pro Lopes. Lopes pode bater, não pode ser. Viu, Giovani? Preferiu nem uma coisa, nem outra. Eu tô pra te dizer que ele chutou no gol. Mas tô em dúvida. Deixa eu ver. Ó, John John ganhou. Lopes. Sabe por que eu acho que ele chutou no gol? Pierre. Um espaço Marcelinho. Agora sim, teve espaço. Mas na hora da conclusão. Primeiro título que o Tom Bense conseguiu foi em 2002, quando ganhou a terceira divisão do Fundo da Copa do Brasil. Vai se classificando. Vai bater no gol, Lopes. Bateu pro gol. Na frente. Breno vai pro fundo. Vai cruzar. Rolou. Vanderlau. Chegou. Bateu o goleiro, Felipe. Faz o que dava pra fazer. Rebate. A bola vai pro escanteio. Felipe dá uma animada ali no time. Felipe. Que bom que existe uma equipe bem unida aí. E a bola tá em jogo pra você. Ligada, ligada, atireza. Boa deixada de bola pro John John. Botou na frente e fez o gol. Nada, nada, nada. Tá vendo? Por isso que o torcida diz. Não grita gol antes. Na arquibancada isso daí. Dá briga, né? Dá briga. Olha o gol. Gol. Não foi gol. Porque não foi gol. Olha lá. O John John não foi gol. Boa bola do Marcelinho pro Guilherme. E Guilherme botou na frente. Esse lado esquerdo até que funciona. Cruzamento feito. Jogou no Lopes. Se mexe o Breno. Aparece aqui o John John. Ele bate pro gol. E o Felipe Spalma. Ele até. Dá uma gingada na frente do Marcos Rocha. Gingou de novo. Foi pro fundo. Fez o cruzamento. Claro que ele fez o cruzamento. Mas caiu com veneno. Obrigou o Everton a dar um tapa e jogar. Mas até que tá competindo. Olha o toque do Lopes. A chance do John John. O Bandeira não deu impedimento não, hein? No cruzamento. A bola ajeitada pelo Lopes. O John John vai ficar com outra oportunidade pra fazer gol. Aí a velocidade pra chegar do Breno. A cabeçada do Lopes. E a posição é no ano passado. As duas Libertadores. Copa do Brasil. É um círculo virtuosíssimo desse Palmeiras. Olha que boa a bola do John John. A chance do Breno. Tudo no mesmo lugar. Não perde, não. Cruzamento do Rony. Olha a chance do gol. A bola sem perder. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Gol. Luiz Guilherme. Gol do Palmeiras. Com a participação da força que veio do banco. Aí o Rony dá aquela arrancada. Faz o cruzamento. Que não achava que a posição era boa. Achei que o ombro do zagueiro tava na frente. Agora, eu achar. E o árbitro de vídeo. Bobeou o Fabinho. Deu uma chance pro Alexandro. Gol. Alexandro. Gol do Tom Benzzi. Gol do Tom Benzzi.